Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão de Maria para que ela alcance junto a seu Filho Jesus para nós, a graça de termos um coração aberto a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra de Deus. Quero convidar você a pegar sua Bíblia mais uma vez no livro do Levítico, no capítulo 23, versículos 1, depois você vai para o versículo 4 até o versículo 11. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? O Senhor falou a Moisés, dizendo, São estas as solenidades do Senhor em que convocareis santas assembleias no devido tempo. No dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, é a Páscoa do Senhor. No dia 15 do mesmo mês é a festa dos ázimos, em honra ao Senhor. Durante sete dias comereis pães ázimos, no primeiro dia tereis uma santa assembleia, não fareis nenhum trabalho servil, oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo durante sete dias. No sétimo dia haverá uma santa assembleia, e não fareis também nenhum trabalho servil. O Senhor falou a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, Quando tiver desentrado na terra que vos darei, e tiver desfeito a colheita, levareis ao sacerdote um feixe de espigas como primeiros frutos da vossa colheita. O sacerdote elevará este feixe de espigas diante do Senhor, para que ele vos seja favorável, e fará isto no dia seguinte ao sábado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, este trecho do livro do Levítico que nós ouvimos, traz para nós as prescrições de Deus, ou seja, a ordem de Deus, acerca das festividades, que o povo da Aliança, o povo do Antigo Testamento, deveria celebrar quando entrasse na terra prometida. Como nós sabemos, este povo é aquele povo que foi liberto do Egito, pela mão poderosa de Deus, através da liderança de Moisés. E a primeira festa que o Senhor ordena que eles celebrem é a Páscoa. Justamente fazendo memória daquela noite em que o anjo do Senhor passou pelo Egito e feriu todo o primogênito, à exceção daquelas casas onde havia a marca do sangue do cordeiro. Também eles deveriam celebrar a festa dos ázimos, dos pães que foram utilizados para fugir à noite como alimento. Também outras festas se inserem dentro desta prescrição do Senhor, como a festa das tendas, a festa das primícias, como também a festa da colheita, o dia da expiação. São festas e festas presentes na vida daquele povo para fazer uma recordação da ação e da graça de Deus na vida daquele povo. Assim como nós, humanos, no nosso dia a dia, nós celebramos anualmente o aniversário, a festa de casamento, fazemos memória destas festas importantes, assim também o povo da aliança fazia memória destas festas. E nós que somos católicos, nós também temos as nossas festas para justamente fazer memória desta graça de Deus derramada em nossas vidas. Por exemplo, nós celebramos a festa da Páscoa, nós celebramos a festa de Pentecostes, que não é outra coisa, senão uma continuidade da festa das tendas, da festa das sete semanas, da festa da colheita. Nós celebramos o Natal, a festa do nascimento de nosso Senhor e tantas e tantas outras festas, como, por exemplo, as festas juninas, as festas de santos. Nós temos esta alegria de festejar a nossa fé. E festejar a nossa fé significa se alegrar pela graça que Deus derrama em nossas vidas. Por isso, a cada ano, nós somos convidados a fazer esta celebração. Assim como o povo judeu fazia e até hoje faz a celebração da sua Páscoa, a celebração da festa das tendas. Como eles ainda fazem isso, nós também fazemos. Eles que são tidos como o povo da antiga aliança, nós como o povo da nova e eterna aliança, também realizamos estas festividades. É importante celebrar a graça de Deus. É importante se alegrar com a graça que Deus derrama em nossas vidas. E hoje o Senhor nos convida a isto, a nos recordarmos de quanta coisa boa Ele tem operado na nossa vida. Hoje eu convido você, meu irmão, minha irmã, a se lembrar das coisas boas que Deus fez. Se recorde aí pelo menos de uma coisa boa que Deus fez para você este ano. O que o Senhor já realizou na sua vida este ano? Qual foi a dádiva que o Senhor lhe deu este ano? Qual foi a dádiva que o Senhor concedeu a você? Aquela que ficou marcada. Se recorde. Volte a este dia. Volte a esta alegria. A alegria de ser tocado por Deus. A alegria de festejar a ação de Deus na sua vida. Que o nosso bom Deus possa te agraciar com mais e mais momentos de percepção do agir de Deus na sua vida. E que você possa renovar a sua fé a cada festa litúrgica que você participar. A cada festa da Páscoa. A cada Natal. A cada festa do Pentecostes. A cada momento quaresmal que você passar. E ali viver um verdadeiro momento de conversão. Que tudo isso possa servir para edificar a sua fé. Porque é para isso que nós estamos aqui. Para buscar a nossa salvação. Mas sempre alegres. Festejando no Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.